Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde. Pessoal, depois de algum tempo sem postar vídeo no YouTube, eu fiz aqui, eu e o Miranda Móveis Rústicos, nós fizemos aqui um projetinho. Eu tive a ideia e ele executou, tá? E no final nós demos assim um destino top pra peça. Eu fiz esse vídeo em duas partes. Uma vai pro YouTube e uma vai pro Instagram, tá? Então quem quiser assistir ele completo é no YouTube. Quem quiser assistir um pouquinho mais acelerado é no Instagram. Então não percam, assistam esse vídeo até o fim e vejam o show que ficou o nosso trabalho, tá ok? O Miranda é um artista fenomenal e sem ele não seria possível a realização dessa minha ideia que eu tive, tá ok? Acompanhe o vídeo aí. Se trata de uma porta. Uma porta que virou um portal ao final do vídeo. Dê uma olhada aí, assiste o vídeo rapidinho. Se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam, tá ok? Um abraço a todos aí. Bora lá no vídeo. Dê uma olhada aí, assiste o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um trabalho aí, ó. Passando aqui o desenho pra madeira, né? Pra ser entalhado. Então aqui, aqui vai ser... Vai ser dois beija-flor, né? E uma planta no meio aqui, ó. Uma placa, né? De 80 centímetros. Beleza? Só passando pra mostrar pra vocês. Então aqui é o primeiro passo, né? Do entalho. Que é passar o desenho. Passar o desenho pra madeira. Vou... Vou entalhar na madeira cedro. Vou usar a madeira cedro pra fazer o entalho. Então aqui o primeiro passo é passar o desenho. Beleza? Passando aí, ó. Pra mostrar pra vocês. Já damos aqui... Início a mais um trabalho, né? Um assim... Um... 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 Se inscreva no canal. Perguntaram por que que eu uso luva né, então eu uso luva porque eu trabalho com ferramentas de corte né, então é uma segurança a mais trabalhar com luva, aqui eu estou fazendo hoje em italiano já aqui ó, o beija-flor né, vai ser dois beija-flor em cada ponta e a flor no meio. Então eu já estou dando início aqui, beleza, vocês vão acompanhando aí, eu vou fazendo a sequência dos vídeos aí vocês vão acompanhando, beleza. Passando para mostrar para vocês ó, hoje eu estou fazendo aqui a asa né, do beija-flor, então aqui ó, vou tirar aqui primeiro ó. Aqui é para fazer o movimento da asa né, vai tirando aqui ó. Primeiro passo né, aí depois essa parte aqui ó, essa aqui, tem que tirar debaixo dessa, porque aí é como é que forma a asa né, então assim devagarzinho aqui ó, e vai jogar lá para baixo ó. Tá vendo ó, vai jogando tudo lá para baixo, aqui é um trabalho bem de paciência mesmo, com muita paciência, senão para não quebrar né, que é muito sensível aqui ó, tá vendo, fica acertando ó. Bem devagarzinho aqui ó, vai acertando aqui ó, tem que acertando e fazer o movimento certinho da asa, entendeu. Ó, tem que ir bem devagar né, é paciência, entendeu. Claro que, isso aqui é para fazer, quando você quer fazer um serviço mais próximo do realismo né. Então você vai buscar esses detalhes né, porque depois vai usar os risquinhos nessas peninhas também ó, tá vendo. Então aqui você pega aqui né, aí você vai fazer o movimento da asa aqui ó, tem que dizer que uma pena entra debaixo da outra né. Então, tem que fazer isso, entendeu, para dar uma questão, uma aparência de realismo. Tá vendo ó, sempre devagar sem pressa, acompanhando o veio da madeira ó, tá vendo. Ó, acompanha o veio da madeira ó, tá vendo, bem devagar. Aí como é que fica, assim vai, entendeu, depois eu trabalho essa outra parte aqui né, as outras aqui também vai ter ó. Que é a outra asa de trás lá né, que tá atrás, tá vendo. Que é o corpo dele ó, então tem uma asa lá atrás, beleza. Passando aí para mostrar para vocês, então fiz aqui o beija-flor né. Aí como eu estou começando agora a flor aqui ó, né, vou fazer uma flor aqui, tá. Aí eu fiz outro beija-flor, estou fazendo a raspagem de fundo aqui ó, beleza. Passando para mostrar para vocês como que estão os trabalhos aqui. Grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Passando para mostrar para vocês ó, como que ficou aí, beleza. Agora é só lixar né, e já tá pronto o trabalho. Beleza, grande abraço a todos aí. Olá pessoal, acabei de receber aqui mais uma obra de arte do Miranda. Vamos abrir. Essa aqui já tem o estilo certo. Certificado de garantia. A cor de arroz, né? A cor de arroz é com o carro. Ó, é com o carro de arroz. A cor de arroz é com o carro, sabe a mais bonita. A cor de arroz é com a cor de arroz é com linda. Ó a cor de arroz. A cor da arroz era com o carro e o carro. aqui pessoal, essa é a obra de arte do Miranda, e para quem duvida que foi ele que fez, tem assinatura do homem, beleza? Aqui na frente também, valeu Miranda, parabéns pela obra de arte, e agora cabe a mim levá-la para o destino final, aguarde que depois vocês vão ver, desde a minha ideia, a confecção e até o destino final dessa peça linda, beleza pessoal? Obrigado Miranda! Obrigado!